A minha cidade é Cachoeirinha, meu solo de origem é Pernambucano Nome de batismo é Soluciano e o nome de Rita é o da manhinha Meu pai era Antônio e quando o pai eu tinha gostava bastante de me escutar Minha profissão somente é cantar, eu da minha árvore não tô reclamando Que eu nasci poeta e vou morrer cantando, meu Deus, eu adoro da velha Na arte do verso perdendo e ganhando, eu sigo levando a viola no peito Mostrando pro povo o verso sem defeito, por isso que o povo sempre está gostando Em frente ao colega e só saio ganhando, se a casa disputa alguém quer apertar Traduzindo a arte que é popular, como o do perfeito que Jesus me deu Og na trilha do verso vem corzo eu e vem cá 50 Ryan Oh, oh, wanton o que Jesus me deu, por isso que esse mundo virou minha escola Eu canto repente, meu sobradola, meu nome na arte bastante cresceu Não canto do jeito que eu merei ser, o que esse já está morto não pode voltar Nenhum pinto velho eu quero imitar Nenhum vila nova pra fazer repente Eu quero cantar pra o povo da frente Meu Jair Geraldo da Mesa Cantando o melhor que tem na mente Mostrando pra povo aquilo que faço Cantando repente em qualquer espaço Conseguindo sempre dar um passo à frente Provando pra todos que sou competente Defendendo o verso que é popular E qualquer colega que vem me enfrentar E ao se sentar dessa minha banda Ou fico pra trás ou canso ou ando Nos 10 de galope na beira de banda Eu não tô fazendo falsa propaganda Eu toco viola e canto de províncio O que eu tenho é o mundo dentro do juiz E um bom pro arco perto aqui de banda Eu canto aquilo que a prata é irmão Porque é o povo não posso faltar E nesse rojão tem que improvisar Jesus lá no céu sei que me socorre Quem é forte fica, quem é frouxo corre Eu vou fazer uma música que me enfatizar Eu vou fazer uma música que me enfatizar E um bom pro arco perto aqui de banda Eu vou fazer uma música que me enfatizar Se precisar socorro, o povo socorre Quem me enfrenta logo, cantando a que morre Porque não tem força pra me superar E o povo querendo sempre me escutar Jesus me inspira, o povo me escuta Eu ganho mais força, se ganho todo mundo Não entende que vai logo na beira do mar Eu canto pra santa e pra constituta Canto pra adulto, canto pra menino Que faz de repente é o meu destino Eu sou um soldado sem correr na luta Eu toco cantando a qualquer disputa Porque de uma luta não vou me ausentar Eu sou um poeta espetacular O resto que eu faço não é se quebrando Eu faço de repente, putando, furando nos erros da roda